Estamos em contagem de crescente para uma das festas mais aguardadas da cidade de Braga e hoje foi dia de vir conhecer ao pormenor a programação com que poderemos contar durante estes três dias. Que noite branca é que nos espera este ano? Espera-nos a melhor noite branca de sempre. Temos uma programação fantástica durante três dias, num evento que já é muito procurado pelos bracarenses e não só. Já temos cá muitas pessoas, muitos visitantes de outras localidades de Portugal e até de estrangeiro. É um evento que tem um impacto aqui na nossa economia muito forte. Podemos atrair cerca de um milhão de pessoas durante os três dias e isso terá um impacto económico de cerca de 10 milhões de euros. O que é que podemos contar durante estes três dias? Em primeiro lugar, é uma festa que é uma festa da cultura. É assim que temos encarado cada uma das edições da noite branca. Um momento de exaltação das várias dinâmicas culturais da cidade que acabam por aproveitar esse fim de semana para demonstrar também o talento de muitos protagonistas. Mas juntando a cada uma dessas atividades dos protagonistas locais, muitos artistas de diversas áreas de expressão, desde a música ao teatro ao circo, que aqui acorrem num conjunto de mais de 150 atividades que preenchem as 48 horas de programação e que dão um outro colorido dentro de uma noite branca ou de um conjunto de noites brancas a todos aqueles que aqui acorrem durante este fim de semana. Temos alguma novidade para esta edição? Há novidades logísticas, desde logo. Uma, diria que é a principal, é a transferência do palco principal que normalmente tinha lugar na Praça do Município e tal como já tinha sido pré-enunciado o ano passado, que vai migrar para o Pópulo, precisamente por razões de segurança. O ano passado o afluxo foi de tal ordem, como sabemos, tivemos que interromper o acesso à Praça durante alguns momentos de cada uma das noites e, portanto, em articulação com as forças de segurança e com a proteção civil, entendemos que a Praça do Pópulo tem bastante melhores condições para salvaguardar também o conforto de todos aqueles que participam na noite branca e reservaremos a Praça do Município para outro tipo de espetáculos, de circo e de outros. Há depois novidades do ponto de vista da programação, vários protagonistas locais que estarão nos diversos palcos que iremos organizar, grandes artistas da música portuguesa, como o Miguel Arrujo, como o Osdana, como a Cuca Roseta, a Carolina Deslenes, a Marisa Liz, o Tiago Nacarato, vão estar nos palcos principais da noite branca, mas também o Peruca, a Blaia, os caretos, enfim, nomes que seguramente serão fonte de atração adicional para muitos que se dirigirão à cidade de Braga durante este fim de semana. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt Música 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 Legenda Adriana Zanotto